Isabelle era uma jovem que enfrentava constantes desafios em sua jornada. Desde cedo, ela aprendeu que a vida nem sempre segue o caminho que esperamos. Ela enfrentou perdas, fracassos e momentos de profunda incerteza. Mas o que faz de Isabelle tão inspiradora não é a ausência de dificuldades em sua vida, mas sim a forma como ela escolheu enfrentá-las. Em vez de desanimar diante dos obstáculos, Isabelle decidiu encará-los de frente. Ela entendeu que cada dificuldade era uma oportunidade de crescimento, cada fracasso uma lição valiosa a ser aprendida. Isabelle sabia que, apesar das circunstâncias adversas, ela tinha o poder de moldar seu próprio destino. Ao longo de sua jornada, Isabelle encontrou força na resiliência. Ela se recusou a ser definida por suas dificuldades, escolhendo em vez disso usá-las como trampolim para o sucesso. E foi essa atitude positiva que a levou à vitória. Isabelle não apenas superou seus obstáculos, mas emergiu deles mais forte, mais sábia e mais determinada do que nunca. Então, pessoal, se você está passando por um momento difícil agora, lembre-se da história de Isabelle. Lembre-se de que as dificuldades não são o fim da estrada, mas sim uma parte inevitável do caminho da vida. A vida pode nos desafiar de muitas maneiras, mas é a forma como respondemos a esses desafios que determina nosso destino. Escolha enfrentar suas dificuldades com coragem, perseverança e esperança. Obrigado por me acompanhar nesta jornada com Isabelle. Que sua história nos inspire a nunca desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembrem-se, sempre há luz no fim do túnel. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!